Jornal da Manhã. João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Ok, muito boa tarde, José Dias Neto, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão. Estamos aqui direto da redação do Portal Diário, é quem João Pessoa, na capital de todos os paraibanos, hoje é uma quinta feira, nove de fevereiro de dois mil e vinte e três. A informação na tarde de hoje é justamente esta, Zé Neto, com relação a essa criança que foi atropelada na última quinta-feira aí na cidade de São João do Rio do Peixe, no sítio Boa Vista, na zona rural do município, ela foi atropelada por uma motocicleta que era conduzida pelo jovem João Miguel, que tinha dezoito anos de idade. A criança foi socorrida eh às pressas para o hospital eh regional de Cajazeiras, mas devido ao grave estado de saúde, ela foi transferida para o hospital de emergência e trauma de Campina Grande, na madrugada da sexta-feira, dia três de fevereiro, ela deu entrada na unidade eh segundo a assessoria de imprensa do hospital, ela passou por procedimento cirúrgico e foi internada eh na unidade de terapia intensiva daquela unidade hospitalar. Surgiu, Zé Neto, um boato aí na região de Cajazeiras de que essa criança teria recebido alta médica e nós entramos em contato na manhã de hoje com a assessoria de comunicação do hospital de emergência e trauma de Campina Grande, fomos informados de que a criança permanece internada na UTI infantil em estado grave. Esta é a informação oficial que vem diretamente do hospital de emergência e trauma de Campina Grande. Eu repito, a criança permanece internada em estado grave no hospital de emergência e trauma de Campina Grande. Esse fato aí que chamou a atenção de todo o sertão da Paraíba, de toda a Paraíba que aconteceu na semana passada, na última quinta-feira, quando no fato, no no caso, eh o jovem de dezoito anos de idade acabou aí eh ele não se evadiu do local e acabou sendo assassinado e segundo a polícia o principal suspeito é o avô da criança que chegou no momento, teria chegado no momento e dado um tiro na cabeça do João Miguel que teve morte imediata. É uma situação delicada, hoje nós vemos aí as duas famílias na realidade vivendo momentos difíceis, a família da criança apreensiva esperando melhoras no quadro de saúde, enquanto que a família desse jovem aí eh como foi visto aí no vídeo da reportagem da TV Diário do Sertão, a família pedindo justiça, é um é um caso eh delicado. Portanto tá aí, esta é a nossa participação na tarde de hoje aqui no Olho Vivo, trazendo estas informações, eh repito, informação oficial, a criança permanece internada eh em estado grave na UTI infantil do Hospital de Emergência e Trauma Dica Pina Grande. A todos um forte abraço, retornaremos amanhã aqui no Olho Vivo com mais informações, até lá, se Deus quiser.